Olá a todos, aqui o Tomás Freitas da Embora do Grupo das Lens e Millionaires. Hoje resolvi fazer este vídeo para te explicar que investimentos é que tens de fazer quando entras neste negócio e o porquê que é de investimento, ok? Não podemos generalizar todas as pessoas quando entram dentro deste negócio. Há pessoas que têm realmente um espírito e uma capacidade de empreendedor muito grande e essas pessoas seguem o negócio de uma forma muito rápida e têm resultados exponenciais, ok? Mas há outras pessoas que fazem o negócio de uma forma mais lenta e realmente não têm os resultados das outras pessoas. E nós temos que realmente perceber o porquê de determinados resultados. Tudo tem uma explicação e a explicação normalmente está no passo que nós damos quando entramos no negócio, dos investimentos que fazemos e da visão que nós captamos realmente porquê fazemos esse investimento. Isso é muito importante, ok? Inicialmente vamos falar de investimentos iniciais, ok? Então os investimentos iniciais, para que tu podes fazer este negócio, inicialmente o primeiro produto são os 25 dólares do blog, ok? É um blog posicionado em qualquer método de busca, ok? Tu realmente, qualquer pessoa que procure por ti, põe o teu nome e encontra logo o teu blog da Empower Network, onde tu podes desenvolver toda a informação que tu queres sobre um negócio ou sobre outra coisa qualquer, não é? Normalmente nós utilizamos como ferramenta de negócio, o blog da Empower Network. Depois pagas uma afiliação por 19,25 dólares, ok? Esta afiliação é o que te permite, é um valor não comissionado, ok? É um valor que te permite desenvolver um negócio e poder ganhar 100% comissões vendendo todos os produtos que adquisas da Empower Network. Depois tens os 30 dólares do nosso back-office português nos Leis e Mundiales, ok? É a Empower Network, é em americano, não é? Está tudo desenvolvido para o mercado em americano e nós realmente temos algumas flexibilidades, em conseguir lidar com toda essa informação que está em inglês, não é? Então desenvolvemos o nosso back-office com tudo desenvolvido em português, com formações, com conferências online, com uma boa personalidade, tudo, perdão, em português, por 30 dólares, é o valor do back-office. Depois tens o primeiro curso que realmente te ensina a fazer um negócio de uma forma inicial, ok? Que é o MinerSupple. O MinerSupple realmente é o que tens os fundamentos básicos sobre o Mindset, para que tu comeces a começar a ganhar a visão correta sobre este negócio, ok? E é onde tu aprendes uma forma inicial a gerar contactos, ok? A base deste negócio são os contactos, as pessoas, os teus clientes. Portanto, tu tens de fazer contactos, tens de contactar com pessoas para demonstrar os produtos que tens para vender. Portanto, o primeiro produto que realmente funciona como formação é o MinerSupple, ok? Portanto, estes valores que tens aqui, estes 25 dólares, os 19, 25, os 30 dólares, os 100 dólares, estes são valores mensais e são os investimentos iniciais para tu poderes fazer o negócio. São valores comissionáveis, os 25 dólares é comissionável em 100%, em 100% de comissão por cada venda de cada bloco. Os 30 dólares é comissionável, o back-office é comissionável a 50%, ok? Ganhas 50% do valor por cada venda que tu fazes, portanto, do lojista, do back-office. E o InerSupple também é um produto, então ganhas 100% de comissões pela venda do InerSupple, ok? Aqui são os investimentos iniciais e é o primeiro passo que tu dás quando tu enfrentas no negócio, ok? O segundo passo que realmente tu dás é quando tu realmente começas a viver o negócio de uma forma altamente produtiva. Não interessa se tu começares hoje, se tu começares há um mês, ok? Não interessa, só interessa realmente são os teus objetivos. E se tu realmente atestes este negócio com objetivos de produtividade e de realmente começar a dar o máximo de rentabilidade ao teu negócio, o que eu te aconselho é tu teres acesso a mais cursos de formação, ok? Vamos aqui falar, portanto, dos seguintes cursos da Empower Network. Tu depois, por 297 dólares, tens o VAR Blogging Academy. Eu vou pôr assim só pelas iniciais, porque depois não cabe tudo aqui no quadro. Depois tens o, por 497 dólares, tens o iTicket Academy. Por 500 dólares tens o Costa Rica. Por 1.000 dólares tens o 15K Fórmula, ok? Tens o 15K Fórmula, ok? Estes são realmente os cursos que realmente te ensinam tudo aquilo que precisas saber, basicamente, para começar a ganhar dinheiro de uma forma rápida e eficaz a fazer este negócio da Empower Network. Até porque tu realmente tens estes produtos, também tens a possibilidade de vendê-los e ganhar 100% de comissões pela venda de cada um. Todos estes produtos só pagas uma vez e podes vendê-los para sempre, ok? Tens o VAR Blogging Academy, o iTicket Academy, Costa Rica e o 15K Fórmula. 15K Fórmula, porquê? Porque tu realmente podes emprar que toda a informação que tu tens dentro destes cursos, ok? Do 15K Fórmula, toda esta informação dentro deste curso, dentro do Internet Marketing, é possível chegar com o fim do mês em ganhar 15.000 dólares, ok? 15.000 dólares chegam em seguida toda a informação que está dentro do 15K Fórmula. Agora, vamos falar que realmente temos que admitir que nós temos aqui 4 cursos e realmente são 4 cursos muito intensivos e que têm muita informação teórica, não é? Os mais em milionaires, como tu sabes, desenvolvem o negócio tem bom network em português. E então, fechámos por bem, para que nós consigamos retabilizar o negócio de uma forma rápida e logo desde o primeiro instante que a pessoa realmente atinja e tenha todos estes produtos, começámos a desenvolver cursos de formação prática, ok? Que denominamos Clube das Insónias, ok? E porquê é que chamamos Clube das Insónias, ok? A pessoa vai dizer, não é por ser tarde que damos o curso, ok? Porque até é um bocadinho tarde, porque temos que compatibilizar com todas as pessoas que nos cheguem e todo o mundo, não é? Mas chamamos Clube das Insónias porque realmente, quando tu começas a aprender toda esta informação, começas a aprender toda a informação que é dada dentro do Clube das Insónias, tu não há uma ideia mais para mim, só quer dizer, fazer com que as coisas aconteçam, ok? Portanto, o Clube das Insónias, quando tens todos estes produtos, toda esta informação teórica, quando tens acesso a toda esta informação teórica, tu começas a trabalhar toda esta informação, pura e prática, toda esta informação no Clube das Insónias, ok? Em Clube das Insónias, posso dizer que o Clube das Insónias é um ato de referência para os teus resultados. Portanto, se tu queres ter resultados rápidos, tu planificas-te logo para teres acesso ao Clube das Insónias e começares logo a aprender a gerar centenas e centenas de contactos por dia. Portanto, isto realmente tem um potencial muito grande, porque tu quando geres centenas de contactos por dia, que se puseres em prática todos os dias, todos os dias, todos os dias este plano de trabalho, vais chegar ao fim de 90, entre 3 a 5 meses, com certeza, garanto que estarás no patamar de ganhar entre 500 a 1000 dólares por dia, tal como eu e a Tatiana, e com muitas outras pessoas, inclusive pessoas do meu grupo de formação, que estão realmente a ter estes resultados. Agora, não entendo, se tu realmente chegaste para os resultados, não é chegaste a esses resultados, ou até se ainda não chegaste para os resultados de 15k de forma, mas tu realmente tens uma vontade muito grande de começar logo a pensar no máximo que tu podes ganhar com este negócio, o conselho que eu te dou é Entra a 100% no negócio, isto é um negócio, e quando mais prestes tu percebes que o investimento é a atitude mais correta para tu teres, a atitude mais correta para tu teres inicialmente, para tu realmente teres os resultados que tu pretendes, quando mais prestes tu percebes isto, mais prestes que os resultados chegam a ter ti, ok? Portanto, o terceiro patamar, ninguém diz assim, o terceiro patamar é quando tu adquires o Master Course, o Master Course por 3.000 e menos dólares, ok? Tens aqui, quando tens o Master Course, o valor de 3.000 e menos dólares, quando tu adquires o Master Course, tu estás a 100% no negócio, tens uma visão completa do negócio, sabes exatamente aquilo que tu queres, e tens, para além disto, para além de teres toda a informação que estás dentro do Master Course, tu tens acesso a outro grupo de formação prática, ok? Que é um grupo de alta velocidade, ok? Tu estás no grupo de alta velocidade, é a mesma coisa que tu tirares o pé da outra mão do teu carro, e andares a toda a velocidade para chegares ao teu objetivo. E o teu objetivo aqui neste caso, é que chegares aos 30.000 dólares por mês, ok? Aos 1.000 dólares por dia, portanto, tu quando estás no Master Course, tu fazes um negócio a 100% e tens acesso ao nosso grupo de formação prática, ok? O grupo, o grupo, o grupo, o grupo da alta, da alta velocidade. Pronto. O que tu aprendes a fazer no grupo das emissões, é gerar os contatos, ok? E no grupo da alta velocidade, tu não vais aprender isso, tu vais fazer disso uma regra, ok? Isso será o que tu vais fazer consistentemente, todos, todos, todos os dias, ok? Portanto, tudo aquilo que tu vais aprender a fazer no grupo das emissões, tu vais pôr em prática, diariamente, no grupo da alta velocidade, ok? Portanto, estes três, estes três patamares, como falei aqui, são fundamentais para tu conseguir chegar ao objetivo final, que é aquele que nós já chegámos, e eu e minha esposa, ao fim de seis meses, que é testar-se a ganhar os 30, uma média de 30.000 dólares por mês, ok? Este é o teu objetivo final, quando atinges todos estes patamares, ok? Claro que, só será possível, se tu tiveres uma grande capacidade de seguir instruções, independente de todos os conhecimentos que tu tens, quando entras para o curso, quando entras para o negócio, quando compras o teu primeiro, faz o teu primeiro investimento, que é os 25 dólares acima do blog. Não interessa-se tu, quando compras os 25 dólares do blog, não interessa-se tu, nessa fase inicial, não sabes nada sobre isto, sobre o internet de marketing, sobre como desenvolver este negócio, não interessa-te. Estás aqui para aprender, e quanto mais prestes a tu perceberes que nós estamos cá para te ajudar, e tirares o pé da outra mão, ok? Quanto mais prestes a tu perceberes isto, mais melhores resultados que tu vais ter. Nós temos, eu e o Tatiana, nós temos um grupo de trabalho específico, ok? Que trabalhamos paralelamente com todas as pessoas que estão qualificadas para o grupo de decisões e para o grupo dado na velocidade. Temos formações também, para auxiliar todas estas formações. E realmente temos um grupo de trabalho já grande, não é? Com várias, com muitas pessoas, com algumas dezenas de pessoas. E que logo no primeiro mês que as pessoas ganham muito dinheiro, logo no primeiro mês ganham 10 mil dólares. As pessoas têm feito mais de mil, mais de 3 mil dólares por dia. Portanto, nós sabemos que estamos todos no caminho certo e percebemos exatamente que a ajuda e o treino em equipa é fundamental para conseguirmos todos atingir o mesmo objetivo, ok? Portanto, se tu realmente queres ter objetivos, se tens objetivos grandes e necessariamente queres pôr em prática e começar a realizar todos estes objetivos dentro deste negócio, o conselho que eu te dou é, começares a te registrar pelos 25 dólares e logo depois entre em contato comigo para te indicar os próximos fases, está bom? Um grande abraço. Um grande abraço. Vimos no próximo vídeo. Quero bem-vim! Foi pposition de pessoas de pessoas vão virrar com quemenser para a gente passar com oudrive também, para matruirmos Kinómetros emulsionar que continuam estivessem as pessoas que chegam agora. experiências da Quaria de maneira elementar para o ще twelve! Obrigado.